É o narutinho, ó. Meu Deus, o que eu falo. Vamos lá aí, só no footsies agora. Digio tenta uns frame traps ali. Kingão tenta enganar ali jogando Muay Thai. Pausou o jogo no meio. Isso é tudo pra desnortear o nosso CEO aí. Exatamente. Vamos lá, voltamos aí aos footsies. Deu as costas ali, não pode. Ihhh! O que que é isso? Joga não. Algum personagem tem. Aí, o King é só no Muay Thai, ó. Step, step. Ihhh! Virou telecache. Só na trocação, ó. Trocação, jab direto, cruzado. Joga no chão, telecache. Isso! Ihhh! Nossa! Quadrado, quadrado. Nossa! O pilão aí. Giant swing. Mandou ali o command grab da Mika ali. Fechou o perfecto, primeiro round. O round 2. É isso aí. Quadrado, se apertar você rola. Nosso CEO aí, completamente perdido. Não sabe o que fazer. Apanhando. Nossa! Nossa! Mãe! Tomou a chave de perna da Laura. Agora vai. Ihhh! Um blockable, mas cortou um blockable. Tomou um soco ali no testículo. Já tá indo agora. Olha só a voadora. Voltou. Voltaram pro... Ihhh! Ihhh! Ligou o Muay. Tá ali o King. O que eu faço, velho? Jab direto, jab direto, jab direto. Dá V reversa, gente. Ihhh! Ihhh! Ou quadrado, triângulo, ou os dois. Quadrado e triângulo. Tem que apertar. Nossa, amigo aqui. Dá um... Como é que escapa daquilo ali? Como é que escapa? Pra escapar, ou é quadrado, ou triângulo, ou quadrado e triângulo. Tipo 1, 1 ou 2, né? Que os caras falam. Olha lá. Viu? Escapou. Aê! Viu aí, criançado? Como é que escapa, rapaz? Caramba, velho. Caramba, velho. Caramba, velho. Caramba, velho. Toma. Ih, tá sem o som, caralho. Tô sem o som do jogo. Acabei de... Acabei de... Cabei de... Ih, rapaz. Ih, olha o Zeco aí, ó. Reagindo. Será que vem? Ih, rapaz. Vai, Gijo. Vamos, Gijo. Vamos, meu mestre. Ih, dá soco na cabeça. Isso! Grave uma garra, porra. Vai! Ih, rapaz. Nossa, mãe. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Acabou ali com as esperanças do nosso CEO ali. Vamos lá. Vamos lá. 1x0 aí no primeiro sete pro Kingão da Massa. Não sei o que que faz, cara. Um cara que tá apertando o botão no ADP, o que que eu faço? B-reverso. Não tem B-reverso. Hã? Não tem B-reverso. 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 Não tá saindo o som do jogo. Ah, não tá saindo. Isso! Estamos com problemas técnicos aqui no som do jogo. Tá muito baixinho pra lá. Como é que aumenta aqui? Já tá em jogo. Não, isso não. Sai daqui. Ó. Na botinha. Nossa! Ih, rapaz. Voltamos pro jogo aqui sem áudio mesmo, que o negócio tá feio aí pro CEO aí. Primeiro game já pro Kingão. Olha, vem reagindo aí, ó. Nossa! Beatriz SZSP. Obrigado pelo follow, meu amor. Valeu aí, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha só. Voltou pro... Ih, rapaz. Ela tá pulando igual uma perereca tonta. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Nossa! Nossa, mano. Pegou no... Ai, meu pescocinho. Eu apertei tudo, não sabe? O Lars aí vai contratar um quiroprata hoje. Ninguém me tira. Toma aí, rapaz. Toma ali um hipão ali com pisada na garganta. Não, não, não. Ih, vai se vingar com... Nossa. Capa, velho. Nossa. Capa, velho. Nossa. Quem é Rainbow Meek que é perto do King? Vamos lá. Ih, rapaz. Ih, nossa. Quebrou o troco. Nossa, mano. Que isso, que isso, velho. Nossa, nem tem mais articulação ali o Lars ali. Nossa. Felipe Ortelani, obrigado pelo follow, meu querido. Valeu, Felipão. Nossa, olha a reação do Gijo. Olha só. Olha só. O próximo toque pode ser a morte. O King... Lowzinho, lowzinho. Ih, olha o King tá esperando. Dois a zero pro Kingão. Meus queridos, isso aqui é teste pra cardíaco, hein? Tentei. Isso aqui... Mas eu acertei em um combo. Cardiologista vai pedir... Vai pedir ressonância magnética? Vem pro TRT Arcade aqui que tu vai ver se tá cardíaco ou não.